Olá, bom dia a todos. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem encontro com juristas pela legalidade e em defesa da democracia. Esse encontro está marcado para as 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Uma outra informação, nesta terça-feira, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, concede entrevista coletiva à imprensa para fazer anúncios relacionados à educação básica. A expectativa é que o ministro fale sobre ações como o Censo Escolar, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, o programa Mais Educação, que assegura o ensino em tempo integral e também o programa de Bolsas de Iniciação à Docência. Essa entrevista coletiva está prevista para as 3 horas da tarde aqui em Brasília. Bom, mudando de assunto, neste dia 22 de março é celebrado o Dia Mundial da Água e, para marcar a data, o Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas fazem um evento aqui em Brasília. É uma reflexão sobre os avanços e desafios na gestão dos recursos hídricos no país e também sobre as perspectivas de recuperação da bacia do Rio Doce. Também vai ser lançado, na ocasião, o monitor de secas, um instrumento de monitoramento que vai acompanhar a situação das secas no Nordeste. Esse instrumento também vai trazer os impactos concretos sobre a região no que diz respeito ao abastecimento, a agricultura e a pecuária, por exemplo. João Pedro Neto, direto do Planalto. João Pedro Neto, direto do Planalto.